Estou em Tavira, no Algarve, para muitos destino de férias de eleição. A cidade é reconhecida pelas belíssimas paisagens da Ria Formosa, pelas suas praias e também pela arquitetura. Para chegar até à praia são várias as possibilidades. Pode, por exemplo, fazer o belíssimo percurso de comboio de Pedras del Rey até chegar à Praia do Barril, na ilha de Tavira. Se quiser, também pode ir de barco até à praia e experimentar um Algarve diferente, deserto, silencioso. A este de Tavira encontramos o Algarve mais tradicional, em Castela Velha, onde é possível petiscar umas ostras. Felizmente, ainda é possível encontrar património natural único como este. E este pertence-nos. É nosso. Venha descobrir o melhor do Algarve. Escolha Portugal.